Quarentena continua e nós estamos aqui firme e forte nos conteúdos. Catlin Guerra, sou maquiadora profissional, empregadora. Decidi nessa quarentena fazer 40 dias de conteúdo. Isso é muita coisa pra mim. Sempre fui uma pessoa que tinha pavor de gravar sozinha, só gravava com filmmaker. Eu nunca gravei através do meu celular, como eu tô fazendo agora. Mas o fato de eu estar me expondo e gravando vídeos e passando o que eu sei nessa quarentena, tem milhares de pessoas me mandando mensagem. Tem pessoas mudando a vida através da maquiagem, né? Como eu sou maquiadora, eu tô ensinando como mulheres podem dar aula de automaquiagem online. Como você dar aula pelo WhatsApp. Tem uma série de conteúdos legais. Então olha aqui na minha playlist, Quarentena, que você vai achar todos os vídeos que eu estou focando no que você pode fazer pra trabalhar através do seu celular. Não perca essa oportunidade de você romper, fazer mentorias, fazer cursos, aprender com aquele teu tempo vago, aprendendo uma coisa nova. Aqui a internet tá cheia de conteúdo bom. E conta comigo também, com o time Catlin Guerra. Eu tenho um grupo do Telegram. Se inscreve no grupo do Telegram. Todo dia tem conteúdo, tem podcast, tem vídeo, tem live. Você não pode perder. E o vídeo de hoje... Ai, Catlin, eu tenho um medo muito grande. Qual é o seu medo? Ai, de postar e só ter uma curtida. E isso pode acontecer e não tem nenhum problema ter uma pessoa ao vivo. Não tem problema uma curtida. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu essa semana. Eu falei pra vocês fazerem lives e muitas pessoas fizeram. E no primeiro dia tinha uma pessoa na live. Uma pessoa é importante. Valoriza uma vida. Pra valorizar mil vidas, você precisa valorizar uma. Não olhe pra números. Olhe pra pessoa que tá ali querendo te ouvir. Na live seguinte, 18 pessoas. Na live seguinte, 100 pessoas. Então vamos sair do zero e vamos começar pro 1, ok? Então fala... Dito isso, o que você vai gerar de conteúdo pra essa uma pessoa, essa uma curtida que você acha que você vai ter? Pense em conteúdos compartilháveis. Grava isso. Compartilháveis. Você só vai gerar conteúdo que você gostaria de ver. Para de gerar conteúdo assim. Curso VIP, agenda aberta a partir de maio. Ok, tá todo mundo em quarentena. Agenda VIP deve ser a partir de maio, junho mesmo. Mas ninguém quer ver isso. Você não tá ajudando ninguém fazendo isso. Se você quer vender teu curso VIP, você vai falar assim. Olha, tua agenda está fechada de cursos VIP em função da quarentena. E eu vou começar a gerar conteúdos gratuitos pra você. Começa a dar primeiro antes de cobrar. Isso aqui não é o momento de você não fazer venda. Você pode até fazer venda. Mas se você for vender alguma coisa no momento de quarentena, seja alguma coisa que vai ajudar alguém. Tem muita gente comprando brinco, comprando coisas que não são as questões básicas. Tem gente que tá gastando dinheiro. Tem muita gente consumista que continua comprando online. Mas você tem que pensar no que você pode ajudar as pessoas. Então vou dar um outro exemplo aqui. Fotógrafos, poxa, começa a tirar fotos à distância. Vários fotógrafos estão fazendo isso, que são aquelas fotos dentro de casa. Pra as pessoas guardarem esse momento. Que foi um momento único, que todo mundo ficou trancado em casa. Um dia isso vai pra história. Aí o fotógrafo vai aí e tira o print e depois edita. Olha que coisa incrível. Então os arquitetos estão fazendo também à distância o trabalho. O personal trainer tá trabalhando também à distância. O que você precisa vencer é o medo da câmera. Vença esse medo. Você ficar com seu celular sozinho gravando é estranho pra você. Pensa que tem pessoas te assistindo e que elas precisam de você. Toda vez que você for gerar um conteúdo, pensa, essa pessoa precisa ouvir isso. Clem, eu tenho uma dica. Tem um batom que dura mais do que o batom de tal marca que é caríssimo. Então em vez de ela gastar 200 reais, ela vai gastar 15. Essa é uma dica compartilhável. Poxa, você não gostaria de saber de um produto que em vez de 200 você vai pagar 15? Grave um vídeo sobre isso. Ajude as pessoas. Tenha no seu coração essa vontade de semear. Semear não importa a situação, não importa que você tá passando dificuldade, não importa que você tá sem dinheiro. O seu coração é de ajudar. O seu coração está em ajudar outras pessoas? Não se preocupe que não vai te faltar nada. Nosso Deus é um Deus provedor. Se preocupe com os outros, se preocupe com as pessoas, dê conteúdo gratuito. E aí você vai ver que esses conteúdos compartilháveis, que as pessoas se interessam, automaticamente elas começam a crescer. Porque você não se preocupou. Ai, eu tenho que vender meu curso VIP. Ai, Kathleen, eu preciso vender curso de automaquiagem. Ai, Kathleen, eu preciso vender, eu preciso vender. Para com isso. Para com esse negócio de eu preciso vender. Pensa em ajudar as pessoas. Vou dar um exemplo da minha vida. Esse conteúdo todo que vocês estão vendo, ele já estava pronto. Eu ia começar, eu ainda não comecei a minha mentoria online para empresários. Eu ia começar em abril. E aí estourou a quarentena. E aí Deus falou comigo, não, todo o seu conteúdo, Kathleen, que seria da sua mentoria paga, que é mais de 10 mil reais, você vai dar gratuitamente no YouTube. Vambora. Porque se eu tenho um conhecimento que vai ajudar os brasileiros, os empreendedores, por que que eu vou guardar para mim? Esse é um momento de você se importar com o outro. É um momento muito único. Então, por isso que eu estou aqui, acordando 4 da manhã, trabalhando como nunca na quarentena. Porque esse é um momento único. Isso vai passar. Então, não fica com medo. Não fica achando que acabou a sua vida. A sua vida vai começar agora. É no meio da tempestade que a gente se movimenta. Eu estou me movimentando. E eu vou te falar, eu estou vencendo todos os meus limites. E o YouTube era um limite para mim. Era um limite que eu só conseguia gravando com outras pessoas, com equipe, com roteiro. Eu estou completamente sem roteiro. Eu nem sei que horas são. Acho que são 8 e meia da manhã. Gravando para você com o meu celular. E o conteúdo vai ser passado. E eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. Conteúdos de comédia. Se você quiser me seguir no TikTok, segue aqui no meu TikTok. Lá tem vários conteúdos de vida de maquiador, de bastidores. De coisas engraçadas que acontecem com a gente. Alegria para a sua rede social. Não precisa trazer só conteúdos sérios, não. Traz alegria. Seja, sabe, um portador de paz, de alegria. Seja essa pessoa. Ninguém aguenta mais coronavírus. Vamos trazer outras coisas. Me conta o resultado que deu. Ah, já quero parabenizar todo mundo que começou um canal no YouTube. Estou muito feliz que eu estou vendo vocês com um canal no YouTube. Eu estou vendo vocês com um live. Eu estou vendo pessoas dando curso e ganhando dinheiro nos Estados Unidos. Que está tudo parado com curso de automaquiagem. Olha, está sendo muito incrível ver o resultado de vocês. Eu tenho notícia boa para te falar. Existem pessoas que estão ganhando dinheiro na quarentena porque elas se preocuparam com o outro. E aí Deus vai e começa a superabundar na sua vida. Que essa mensagem te ajude no dia de hoje. Deus abençoe muito você. E se você precisar me mandar uma mensagem, quer falar comigo, meu Instagram, meu TikTok, meu YouTube, está tudo aqui para você. Um grande beijo e até o próximo vídeo.